Muito boa tarde. Muito bem. Obrigado, Zé. Agradecer a Brasco, a Lames, esse convite. E vou tentar ser disciplinado, vamos ver se eu consigo. Nós estamos exatamente comemorando 25 anos da Constituição brasileira, 25 anos do capítulo Saúde da Constituição, e acho que cabe uma reflexão sobre o que aconteceu durante esse período. Perspectivas. Primeiro, chamar a atenção de que o Sistema Único de Saúde vem dentro de um contexto muito mais amplo, que é a proposta da reforma sanitária brasileira, numa conjuntura de luta política, de mobilização, de ampla participação de vários setores da sociedade, da academia, dos partidos, dos movimentos de bairros, da igreja, do operariado, e que propugnava não apenas por mudanças do ponto de vista do modelo assistencial, da política de saúde, mas ia além, colocando um vínculo direto com a determinação social da saúde, a necessidade de mudanças estruturais na sociedade brasileira. E isso, a grande questão por trás é a questão da equidade, isso aqui não é uma montagem, é uma foto real lá de São Paulo, que é esse desafio de reduzir distâncias, de incorporar, de democratizar, de justiça social, enfim, de transparência, uma sociedade bem diferente. Então, nós saímos de um modelo onde nós tínhamos três categorias de cidadãos brasileiros, os muito ricos, que pagavam pela saúde, os que estavam formalmente inseridos no mercado de trabalho, tinham assistência médica da previdência social, e a grande maioria da população brasileira era objeto da caridade e da filantropia. E o sistema único de saúde recoloca essa questão, recoloca essa equação com radicalidade. Eu acho que hoje, comemorando 25 anos do SUS, eu posso afirmar, sem medo nenhum, com toda clareza, sem o SUS hoje nós viveríamos uma barbárie social. Então é muito importante que nós façamos uma reflexão, destacando os grandes avanços que aconteceram, evidentemente com a postura crítica das dificuldades, dos obstáculos que se colocam para a radicalidade desse projeto tão importante. Grosso modo, hoje nós temos 70% da população brasileira usam exclusivamente o sistema público de saúde. Isso, há 10 anos atrás, eram 80%. Então vocês vejam que houve, nos últimos 10 anos, uma grande ampliação da participação da população coberta pelo setor de planos e seguros, majoritariamente vinculados ao mundo do trabalho. Nos últimos anos, inclusive, uma grande criação da base, ampliação da base de assalariados e de trabalhadores. Hoje, o segmento que mais cresce no mundo de planos e seguros de saúde são de microempresas com até 10 empregados. Então é por aí que o setor privado cresce, e não pelo seguro individual, que é uma modalidade em extinção. Então hoje, 80% dos planos e seguros são coletivos, vinculados ao trabalho. Apenas 20% são individuais, tendendo à redução. Mas chamar atenção que esses 30% aqui, eles utilizam muito o sistema único de saúde. Não só pela interface muito grande que existe entre os dois subsistemas, mas que 95% dos transplantes de órgãos no Brasil são feitos pelo sistema público. Todos os medicamentos de alto custo, atendimento de urgência e emergência, vacinas, política de atenção à AIDS, entre outras. Eu queria destacar, então, algumas das marcas dessa belíssima política. Hoje eu estava lendo o Jornal Valor Econômico, uma matéria bem interessante, e alguns especialistas fazendo um balanço do que avançou com a Constituição brasileira. É interessante que tem uma pesquisadora, não estou lembrando o nome dela agora, que afirma que para ela só a saúde avançou. De maneira significativa, de maneira importante, só a saúde. Muito mais do que a educação, muito mais do que outras políticas sociais. Nós temos aqui um Programa Nacional de Imunizações, que inclusive, enquanto a maioria dos países da América Latina, nos anos 80, fechou as suas fábricas, suas plantas de imunobiológicos, plantas públicas, o Brasil optou por um outro caminho. Não só não fechou, como criou o Programa Nacional de Autossuficiência e Imunobiológicos, que hoje tem como resultado, o Brasil é um dos maiores produtores do mundo de imunobiológicos, Butantã e Bil Manguinhos, que são duas das maiores fabricantes mundiais. Nosso Programa de Saúde da Família, que com todas as dificuldades oferece atenção primária para 100 milhões de brasileiros, é a maior experiência no mundo de atenção primária. O nosso Programa de AIDS, a política de qualidade do sangue, só os Estados Unidos fazem mais transplantes de óculos que o Brasil. Política de tabagismo, que é um caso que tem que ser divulgado. Hoje, o Brasil é outro país do mundo onde menos se fuma. A queda da prevalência de fumantes na população adulta caiu em 20 anos, de 34% para 15% da população adulta. A questão da reforma psiquiátrica e da política de humanização. Nós saímos de um modelo asilar excludente, que feria profundamente os direitos humanos. Estamos no processo de construção de um modelo comunitário, com CAPES, com residências terapêuticas. Isso tem um impacto extremamente importante do ponto de vista de direitos humanos e de um novo modelo. Claro que agora nós temos que dar o salto, que nós estamos ainda no nível da atenção, temos que chegar no nível da promoção e da prevenção, mas aí é outra história. E uma novidade que nos últimos anos foi incorporada à política pública de saúde, onde o Ministério da Saúde hoje tem uma condução estratégica, que é o mundo da produção, do desenvolvimento, da pesquisa e da inovação do chamado complexo econômico-industrial da saúde. E se nós olharmos de um outro ângulo, o SUS, as marcas são muito importantes. Nessa entrevista hoje no Valor, essa pesquisadora chamava atenção exatamente para isso. Expectativa de vida, a mortalidade infantil, a mortalidade materna, essa tem que cair mais. A mortalidade por doenças crônicas no Brasil caiu 10% nos últimos anos. Erradicação de doenças imunopreveníveis e o controle. Ou seja, é uma política que traz importantes contribuições à melhoria das condições de vida. Mas essa política, nessa sua curta trajetória de apenas 25 anos, nós somos ainda um pós-adolescente, um adulto jovem, do ponto de vista de política social, bem distante dos sistemas maduros europeus que a Lígia apresentou agora, nós tivemos uma série de percalços que ajudam a entender e compreender a situação atual. O primeiro é o subfinanciamento crônico, que acompanha o SUS desde o início, exatamente no governo Itamafranco, quando os recursos da Seguridade Social foram retirados do orçamento do Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde foi jogado à luta na busca por orçamento na esplanada dos ministérios. É curioso observar que a emenda que o Movimento da Saúde Pública colocou no Congresso Nacional hoje, que exige 10% das receitas brutas para a participação da União no financiamento setorial, significaria hoje mais ou menos uma CPMF ano. Vocês sabem que em 2007 a CPMF foi extinta, o governo perdeu, a sociedade perdeu um importante instrumento de controle de evasão fiscal e de caixa 2, e perdemos 50 bilhões que hoje poderiam estar financiando a saúde pública. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. O segundo é o nosso federalismo. Extremamente complexo, que exige um grande esforço de coordenação, de construção de consenso, isso demanda energia, tempo, tempo político nem sempre é o tempo mais adequado, tem percalços. Há uma lentificação do processo de tomada de decisão e implementação de políticas e programas. O terceiro ponto, o doutor Alvesio hoje de manhã deve ter falado sobre isso, que a questão hoje, a questão do federalismo, a questão da regionalização é uma questão fundamental, mas é a fragilidade, tem sido a fragilidade estrutural dos municípios na organização do cuidado, quando a grande maioria deles não tinha condições de assumir, vem tendo dificuldades em assumir essa condução. Esse ponto me parece muito importante, é porque lá no início, no início, em 1988, já ali, o setor dos trabalhadores mais organizados, do operariado, apoiava na retórica as propostas de reforma, mas, na prática, nos seus acordos salariais, na mesa com os patrões, negociavam uma modalidade privada de atenção para si e para suas famílias. Ou seja, os acordos coletivos colocavam no discurso apoio ao SUS, na prática, plano e seguro para mim e para minha família. Os partidos políticos não eram muito distintos, com honrosas e raras exceções, há um grande consenso, todo mundo adora o SUS, o SUS é maravilhoso, o SUS é sensacional, mas, do ponto de vista prático, no momento em que se precisa votar, uma base de sustentação econômica e financeira, quando se precisa votar medidas que radicalizem o processo de universalização, isso não aparece. A própria dinâmica do capital no setor saúde introduz um vetor pró-mercado, com várias medidas tomadas ao longo de vários governos, criando estímulos para o setor privado, através dos gastos tributários. É curioso chamar a atenção, muitos países usam os chamados gastos tributários, que vêm de renúncias fiscais ou de subsídios, para regular, de alguma forma, oferta e demanda. O curioso do caso brasileiro é que não há critério algum, através de uma portaria da Receita Federal, decide-se que toda e qualquer despesa médica assistencial pode ser abatida do imposto de renda devido pela pessoa física. Então, se você acordar de manhã, se olhar no espelho e não ficar muito satisfeito com a sua orelha, o seu nariz, ou se virar um pouquinho de lado com o seu perfil, você pode fazer uma cirurgia plástica e abater a totalidade desses gastos do imposto de renda. E isso não está numa lei, isso está numa portaria da Receita Federal. Bastante curioso, porque você legisla por aí. Esse ponto eu destacaria muito, que, a meu ver, hoje, em todas as discussões que nós temos sobre o futuro do Sistema Único de Saúde no Brasil e os obstáculos que se colocam à plena implementação do Sistema Universal, a meu ver, existe uma questão política ideológica. E uma das maneiras que essa questão política ideológica se apresenta, as questões políticas ideológicas sempre se apresentam sob o véu de alguma coisa que lhes tira a característica e a natureza, o Roland Barthé trata essa questão no campo das mitologias, o objetivo das mitologias é esconder o real, é falar do real escondendo. E aqui é muito isso. Outro dia, um grande jornal brasileiro, no editorial, de novo, vinha com essa história. Temos que ter um sistema único, um sistema público para atender com qualidade os mais pobres. Não! Não foi para isso que nós fizemos a reforma sanitária, nem lutamos pelo SUS. É para todos, não é para os pobres. E eu destacaria também a falta de consenso, isso é muito importante, falta de consenso em torno de uma reforma do Estado, que sem abrir mão dos princípios fundamentais do SUS, permitisse uma nova governança setorial. E o que nós estamos vendo hoje é que os municípios, para poder dar conta da pressão da população por melhores serviços, implementam uma série de modalidades mais ou menos exóticas, terceirizações, precarizações, organizações sociais, semiprivatizações, e não se chega a um consenso como avançar nesse ponto. Do ponto de vista de macroestratégia para impactar os indicadores sanitários, o SUS é um retumbante sucesso, mas, apesar desses avanços, a população reclama e clama por mais qualidade, por mais acesso, pela redução do tempo de espera, pelo acesso a procedimentos, também pela desumanização do atendimento, pela descoordenação, e eu já falei que em dez anos essa cobertura privada. Rapidamente falar sobre quatro das muitas questões que se poderiam trazer do ponto de vista da sustentabilidade do SUS, eu vou tratar só da primeira e da última. Sustentabilidade econômico-financeira, organizacional, que me parece fundamental, do modelo assistencial IDEM, e a política ideológica. Financiamento no Brasil hoje, nós temos, o Brasil gasta cerca de 9% do PIB em saúde, o problema está aqui, é que a participação do Estado e das famílias é diversa, hoje, acho que tem um slide que vai mostrar isso aí, mas, hoje, o desembolso direto das famílias, principalmente das famílias, famílias e empresas, mas principalmente das famílias, é mais do que todo o orçamento do Ministério da Saúde no ano, ou mais de 100 bilhões ano. E a questão do subsídio aos servidores dos três poderes para planos e seguros, ou seja, os funcionários públicos do Executivo, Legislativo e Judiciário têm recursos advindos do recolhimento dos impostos de nós todos para financiar uma modalidade de atenção privada. Nada contra que os funcionários públicos possam ter acesso a essa modalidade, desde que paguem do seu bolso, senão que recebam subsídios do Estado. Isso significou, meus amigos, em 2011, o total de gastos tributários, 16 bilhões de reais. Isso significou, naquele ano, 24% de todo o gasto federal com saúde. Aqui é só para mostrar essa pizza em homenagem ao Adib Jateni, ex-ministra de Jateni, que essa pizza não aparece em lugar nenhum e ninguém quer discutir. É que quando você analisa para onde vão os recursos do orçamento da União, 45% deles vão para rolar a dívida interna, princípios, juros e renegociação. Aí quando você soma isso, com os 22% de despesas incomprimíveis, que são as aposentadorias e pensões do INSS, quando você soma isso, os gastos com funcionalismo público também são incomprimíveis. Quando você soma isso, transferências constitucionais a estados e municípios, o que sobra para a saúde é 3,9% e para a educação, outro tanto. Então, sem discutir a pizza, sem discutir de onde você vai mexer nisso aqui, fica bem difícil resolver a questão do pensamento setorial. E aqui é a situação hoje. O Brasil gasta mais ou menos R$ 350 bilhões de reais ano com saúde. Só que 56% desses gastos são privados, R$ 210 bilhões, e R$ 486 bilhões públicos. Dos públicos, 44% Ministério da Saúde, 20 e poucos por cento estados, e 29%, quase 30% municípios. E aqui o gasto direto, R$ 117 bilhões. Então, bem mais do que o orçamento total do Ministério da Saúde, e R$ 92 bilhões com planos de seguro-saúde. Ou seja, para atender 50 milhões de brasileiros, se nós fôssemos estender o mesmo gasto per capita, esse orçamento aqui, público, teria que passar de R$ 386 bilhões no mínimo para R$ 350 bilhões, para a gente manter mais ou menos o mesmo gasto per capita. Só para chamar a atenção, que aqui, no desembolso direto, é muito importante os gastos diretos das famílias, principalmente de mais baixa renda, com despesas em medicamentos, principalmente. Não exclusivamente, mas principalmente. E a transição cultural, que eu estou trazendo aqui, porque eu já tenho falado muito sobre isso, para mim, esse é um ponto central, porque a questão é política ideológica, a questão não é, não se resolverá por uma mudança administrativa, uma mudança gerencial, ou uma mudança, ou um remendo aqui e ali no sistema, é como determinada sociedade constrói uma visão singular do papel da saúde, da sua vida. Não apenas no sentido da saúde como um bem em si, mas da saúde como um direito, de como esse direito deve ser garantido. Ou seja, como se dá o processo de construção de uma determinada visão e compreensão da saúde, de um ponto de vista individual e coletivo, que é o que nos ensinou há algum tempo atrás o querido Giovanni Berlingué, que eu já vou trazê-lo aqui já já. Esse processo, esse campo de construção dessa consciência política é muito complexo, pouco estudado, multifacetado, multidimensional, e entre outras dimensões, eu destacaria os conteúdos das publicidades de medicamentos, de planos e seguros, as estratégias diversificadas de ampliação do consumo em saúde em sentido amplo, através de revistas, jornais, TV, rádio, procede de medicalização, um exemplo de autoridades, políticos, e suas práticas de utilização dos serviços de saúde. Ora, num país onde os senadores, a presidência da República, os governadores usam hospitais privados, isso tem um significado simbólico no campo das simbologias, isso é muito poderoso. E o nosso querido Marx já dizia que internalizar os indivíduos como necessidades individuais é necessidade da produção. A produção não produz somente um objeto para o sujeito, mas sujeitos para o objeto. Então, o processo de construção de sujeitos para o consumo de determinado padrão de política de saúde faz parte dessa questão, dessa dimensão política ideológica. E o Berlingué nos avisava, 40 anos atrás, que as forças sindicais e políticas organizam, orientam e representam as grandes massas populares. Isso está em crise no mundo inteiro aqui também. Desenvolvendo, por isso, um papel relevante, não só nas instituições, mas também na formação cultural dos cidadãos. Se assim não fosse, se não existisse essa intervenção da democracia organizada, a educação sanitária ficaria uma obra fragmentária, corajosa, mas dispersa, fruto de educadores isolados. Tornar-se-lhe uma espécie de guerrilha, provavelmente destinada a fracasso contra a tradicional deseducação, contra a maciça pressão, mais ou menos oculta, de grandes meios deseducativos. Ele está tratando exatamente desse ponto e a definição dele de consciência sanitária, a tomada de consciência que é só de um direito da pessoa e interesse da comunidade, mas como este direito é sufocado e este interesse descuidado, consciência sanitária e ação individual e coletiva para alcançar esse objetivo. Concluindo, então no Brasil nós temos a Constituição de 88, que na verdade coloca como desafio para todo um país a questão do processo civilizatório. Como nesse período se constroem os padrões de percepção, compreensão e avaliação da saúde pelos cidadãos? É um bem público? É uma mercadoria? É o status a ser alcançado através do consumo? O papel da nova massa trabalhadora, falsamente chamada de nova classe média, essa nova classe C, ela se situa em uma postura pró-mercado, pró-SUS. O Conasio organizou um seminário em Brasília três meses atrás tentando responder isso. Não só não conseguiu responder, como também não conseguiu antecipar que uma semana depois do seminário as massas estariam nas ruas, não discutindo para onde iria a classe média. Elas foram para as ruas, a classe média e os outros cidadãos. Então essa é uma questão, uma interrogação. A questão das elites, sempre tentam, no discurso, apoiar o sistema público, mas na prática torpediá-lo. É possível reconstruir hegemonia nesse novo cenário? A população nas ruas pedia mais eficiência, mais qualidade, melhores serviços públicos, a saúde apareceu com destaque aí. Esse processo de construção de uma consciência política ajuda ou não? A filosofia humanista e generosa do SUS ainda toca o coração das massas? E, para terminar, temos dois grandes caminhos, claro que tem nuances aqui no meio, mas um caminho é persistir na construção do SUS universal, integral, econômico e financiado com recursos públicos para todos, todos, não para alguns, com dois pontos polêmicos, a gestão das unidades e redes públicas e o papel do setor privado. Essa questão da estatização tem aparecido de maneira tímida, meio envergonhada em alguns discursos, mas reaparece aqui. Ou, caminharemos lento e progressivamente para o fortalecimento do setor de planos e seguros, sustentado em parte nos gastos tributários e no discurso da inexistência da capacidade do Estado de financiar o SUS universal e integral. Essa é a questão. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos